Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Leo Anvick no Controle, eu sou Leo Anvick, faz um tempinho que eu não faço vídeo para o canal e hoje de manhã o meu amigo DS, inclusive um abração aí DS, muito obrigado pela dica, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim Leo Corre lá na Play Store, saiu, para mim, o melhor jogo de Pokémon de todos os tempos não oficiais, logicamente, porque a gente sempre tem que falar para vocês aqui que é um jogo não oficial E ele falou para mim assim, vai lá, testa, eu acho que você vai gostar, inclusive se você gostar faz um vídeo lá para o seu canal que eu acho que vai ficar maneirão E eu falei comigo mesmo, não, não vou jogar primeiro para depois decidir se eu vou fazer vídeo ou não, eu vou já fazer uma gameplay de primeiras impressões com vocês E incentivá-los a instalar e testar também para caso vocês gostem do que vocês vão ver É um jogo que está na Play Store, é não oficial, então vocês sabem que daqui a pouco deve cair, então não sei em que momento você vai baixar esse vídeo aqui Esse jogo aqui, mas eu vou deixar o link para vocês baixarem, inclusive vou convidá-los para visitar o blog do DS, né, que ele tem um blog aí focado em games E muito específico também, tem bastante coisa com relação a Pokémon, então vocês vão gostar bastante Ele tem o link lá para, tanto para a Play Store quanto para os outros métodos de download Então eu acredito que vocês não vão ficar chupando o dedo aí caso vocês não consigam baixar pela Play Store Baixando pela Play Store é mais fácil que vocês conseguem fazer recarga caso queiram continuar jogando Então, bora lá, vamos fazer esse vídeo em primeiras impressões Antes disso eu vou continuar para que vocês continuem me apoiando Eu sei que eu estou em falta com vocês aí, faz dois passando demais o tempo que eu estou criando os vídeos Mas eu estou realmente no momento de hiato aí, tentando mudar alguns conceitos de algumas coisas Então, por enquanto vai ficar por assim, mas eu pretendo sempre trazer um videozinho ou outro para vocês aí Principalmente quando for jogos maneirões como esse daqui Então eu vou continuar pedindo para que você se inscreva no canal Deixe seu like maroto que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também Me siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros que estão aí na descrição E bora lá, aqui ó, acabou de lançar, servidor 1, vamos ver aqui Faz algumas horas que foi lançado, a gente só tem um servidor 1 ainda Não sei se é ou não, servidor do sudeste asiático O que aconteceu aqui, eu não consigo mudar Já dei uma bela de uma travada aqui E eu consegui clicar, vamos ver o que vai acontecer agora no início Bom O som, eu não sei se o som está muito alto O som para mim está extremamente alto Eu vou dar uma abaixadinha aqui, tá Quando começar realmente a gameplay, a gente tenta aumentar um pouquinho aí Então Menininho, 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 menininho Menininho, menininho, menininho A menina, menina, menina A menina, menina, menina Eu vou fazer um menininho aqui, tá Escolho aqui O menininho Vamos continuar aqui Já gostei do design Não, eu não joguei e nunca vi vídeo desse jogo aqui, tá? Esse jogo ele tá com o nome de Infinity Island Então, vocês sabem, não é oficial Então é sempre bom deixar claro aí pra vocês Pra caso vocês queiram colocar o seu dinheiro no jogo Depois, se fechar por acaso o jogo, né? Enfim Bom, eu tô clicando aqui, não tá dando muito certo Tá com um pouquinho de delay Não sei se a minha máquina tá rodando Tá uma beleza aqui também, hein? Meu Deus Vamos colocar o chapeuzinho clássico dele ou não? Deixa eu colocar um bonézinho aqui diferente Deixa eu ver Vamos colocar o boné clássico dele A roupinha Pode escolher alguns modelos Vou deixar essa jaqueta aqui laranja, maneirona Deixa eu ver aqui a mochila Preta Vou deixar essa aqui normal mesmo A calça branca Calça branca Melhor E o papatinho O papatinho preto Bom, beleza Vamos lá Don Vou colocar o nosso nome aqui Leo Anvick E eu continuo naquela fase Que eu tô com uma renite atacada Então vocês vão ver que eu tô falando bem fanho O nariz entupido Bora lá Vamos clicar aqui no Start E começamos o jogo agora sim Vou dar uma aumentadinha no som Eu não gosto de som mutado Som mutado é horrível Uma musiquinha até bonitinha Hello Trainer Bom, tá em inglês Tá, não tá em português Mas isso não deveria ser um problema pra vocês Que já estão acostumados a jogar É um MMO Será que é isso mesmo? É um MMO RPG? Vocês sabem que eu não curto muito MMO, né? Vocês que acompanham aí meu canal já há bastante tempo Já subi Eu não fiz nada Eu já subi pro level 2 É um MMO RPG, pessoal Então o DS falou que é o melhor jogo de Pokémon de todos os tempos Não oficiais pra mobile, tá? Eu já vou logo dizendo que eu acho um pouco de exagero Dizer que é o melhor jogo de Pokémon de todos os tempos Então a gente vai clicando aqui Né? MMO RPG é aquele esquema que vocês sabem, né? Vocês não fazem absolutamente nada no jogo Não é mentira Não é tudo isso, não Você vai clicando aqui no menu Ele te leva exatamente pro ponto que você tem que fazer A missão que tá sendo pedida ali, né? Então vamos lá O som não deve estar muito legal, pessoal, da minha voz É porque eu tô num lugar um pouquinho diferente Do que eu tô acostumado a fazer vídeos, tá? Mas, enfim É que não tá tão ruim assim não Mas tá diferente a minha voz aí A minha voz já tá zoada dos últimos dias, né? Vou clicar aqui E vai lá Provavelmente ele vai escolher Um Pokémon dele Starter Acredito eu Olha lá Fire Vamos ver qual que é o Fire E aí? Como é que eu faço? Fire Pera aí Travou Fire, então a gente tem o Charmander É bonitinho, né? Ficou esse joguinho aqui Pelo menos no design dele tá bem bonito A gente tem o Charmander Charmeleon E o Charizard Como Pokémon de fogo A gente tem Squirtle Warthurtle E... Caraca, será que dessa vez eu escolho o Bulbasauro Só pra variar um pouquinho? Porque eu sempre escolho O Charmander Como starter, né? Sempre seleciono ele Mas, cara, não adianta O meu Pokémon favorito De todos os tempos É o Charmeleon Se eu pudesse Eu nem evoluiria Pra Charizard Sempre prefiro O Charmeleon É o meu Pokémon favorito Ever De todos os tempos Vamos selecionar aqui, então O... O Charmander Como starter, tá? Bom, beleza Pegamos o Charmander Já estamos no level 5 Com 1 minuto de jogo Tudo bem É... É... É MMORPG, né? Vamos lá Selecionar aqui Ok Demon Charmander level 5 Eu acho que eu já cheguei a fazer Esse jogo aqui No... No meu segundo canal De repente eu até posso fazer Uma série lá, viu? Vamos lá Vou falar aqui Vamos... Vamos pegar uma raza, tá? É... Tá bem bonito, hein? Um Pokémon apareceu Vamos lá Dá um skip aqui Vamos primeiro Vamos dar um golpe nele aqui Tem uma coisa que eu Eu não consigo, cara Gostar de Quase nenhum jogo De Pokémon É que eles não falam Não gritam o golpe deles, né? Tá Move Vamos aumentar O que que é isso aqui Ah, é pra ver o detalhe do... Do... Do golpe O alvo atacado É... Fica com pequenas chamas Um pouco de chamas, né? Isso pode... Causar burning no alvo Beleza Vamos pra próxima missão Os gráficos são bem legais mesmo Vamos lá Vamos enfrentar então O Bulbasaur Essa meninazinha que vai ser a minha É que todo jogo de Pokémon Tem o seu rival, né? Vamos dar um skip aqui Vamos já logo Dar um Ember nele Nossa, foi tudo Caraca Eu nem puxei E tá bem rápido o jogo, né? Tá bem rápido mesmo Próxima missão É... Aprenda a capturar Pokémon Vamos lá Próxima missão É pra aprender a capturar Pokémon Um pomatinho Um Pikachu no meio ali Beleza E vamos lá Capturar Pokémon Vamos? O que eu preciso fazer? Ah tá Tem que clicar ali no... Na interação ao lado ali Pikachu Vamos capturar então Um Pikachu Selvagem Ah... Vamos lá Então primeiro A gente vai ter que usar aqui Vamos usar esse Ataque aqui Garras Oiá Fica a defesa Cozida Uh! Foi pra level 1 É... HP1 Vou clicar na minha bolsa Pokébola Pegaram uma Pokébola Vai jogar... Bem rápido, né? Nem deu pra ver exatamente o que aconteceu ali Beleza Pegamos o Pikachu É... Tipo masculino Elétrico Level 5 Natureza Careful Tá bem Beleza Tem os atributos aqui Tem a Pokédex Se eu quiser olhar a Pokédex Deixa eu ver Se eu clicar na Pokédex vai Vai Já tem a Pokédex aqui Tem 151 Pokémons Então são... Só... Só os Pokémons da... Vem mais pra cima É... São só os Pokémons da primeira temporada do Pokémon Aqueles Classic Coins lá mesmo Continuar subindo aqui Até o 151 Vai até o 1000 E o 2 E o 1000 Beleza Vamos voltar Tô talentoso Você viu ali Level 7 Fica aqui De novo Falar a missãozinha automática Vamos no computador Selecionar o Pikachu Dar um upgrade nele Upgrade rápido Ele já foi pro level 9 E eu nem vi direito Beleza Como eu disse Um pouco de exagero do DS O DS falou que é o melhor Pokémon O melhor jogo Pokémon Mobile que tem Mas aí tem aquele detalhe Que é MMO e MMO Não está nos meus títulos favoritos não Mas Pokémon né gente Pokémon é divertido Olha lá O game já é rápido Eu posso aumentar aqui pra velocidade 2 Vamos dar um Uma agarra só pra ver Não vi muita diferença não Eita Taxism será? Já era É Não vi muita diferença não Da velocidade Cadê o Vitória ali Mais experiência Em poucos minutos de jogo Já tô no level 8 Mais uma batalha Contra quem agora Vamos lá Contra o Haltz Vamos direto no Ember Olha Eu nem puxei Manda um mais forte aí Porque isso aí tá Beleza Ok Temos um segundo dia A gente vai pegar um Aerodactyl Um Snorlax no oitavo dia Ah já é o segundo dia Ué Que estranho Já peguei então Aerodactyl Level up Vou dar um claim aqui Já peguei alguma coisa Que eu não acendei O que que é 6 da manhã Ah vamos ver se aqui tem Tem o horário do servidor Ó Peguei o Aerodactyl Aqui tem ó É Agora é Meia noite É isso mesmo Meia noite Caramba Pera aí Vou pular daqui Pra eu poder ver Eita Que que eu fiz Ó Uma Cliff Ferry Levagem Vou dar um tapa Só dela aqui Pra capturar Essa Cliff Ferry Aqui Eita Tirei quase tudo De coisa dela Vamos lá Rebola Ah Filha da mãe Vamos lá De novo Ah Filha da mãe Só que se eu bater Vou acabar Matando Vou tentar de novo Mais uma pokebola Hein Então é aqui Vou ver Agora vai Gastei Nossa Três pokebolas Aê Capturei Vamos lá Beleza Então eu capturei Deixa eu só vir aqui Pro lado um pouquinho Vem pra cá um pouquinho Pra cá Tá É Dia 8 Mês 12 Agora meia noite 12 e 16 Bom 00 12 16 Aqui é o segundo Deveria ser o segundo Aparentemente Não é o segundo Então a gente tem aqui Pessoal Só pra vocês Se localizarem A gente tem Duas horas Nesse servidor aqui Tá A gente tem Duas horas Menos Tá Com relação Ao nosso horário Eu tô fazendo Esse vídeo Às duas Da manhã E aqui no servidor É meia noite E 12 Só pra vocês Se situarem Aí Então vamos clicar Aqui de novo Na Opa Já peguei ali Ó Peguei um Manitale Shine É isso mesmo Que eu tô entendendo E Master Ball Ele já foi lá Pra missão Gacha Então vamos lá Pokémon Gacha Eu tenho Eu tenho O Google Eu tenho O Google Rewards Eu tenho Acho que 12 reais Conforme for o valor Aqui Acho que dá pra até Fazer uma recarga Aqui Vamos fazer O Free O que eu tenho Que fazer Apertar Tá Apertei É Acho que é Um fragmento É um fragmento Só Né Não Peguei o Pokémon Mesmo Ah Peguei o Case Quirto Quer ver Uma coisa Aqui É Computer Ah Aqui Tem Nine Tails Shine De Alola Não é Shine Não É de Alola Ficando Maluco Aerodactyl Cliff Ferry Ele foi Automaticamente Pro meu time Bom Tudo bem Não tem problema Vamos lá Mr. Joy Entre o Pokémon Recuperar Aqui Meus Pokémon Zinhos E Vamos falar De novo Agora Vamos lá Pro Palette Trail Ah É legalzinho Dá pra passar o tempo Pelo menos agora No começo Eu tenho que pensar Muita coisa Não É só Você clicando Ele vai fazendo As missões Sozinhos Para aqui Mais Mais A gente tem Vai batalhar de novo Nossa Minha filha Você não fica Não cansa de perder De perder não Eu vou trocar de Pokémon Não Ah Dá pra trocar de Pokémon Vamos pegar o aqui O Alola Nami 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 Ah Ele já mostra aqui Que esse Esse golpe Que é fraco Contra o Bulbasauri Esse é forte E esse é fantasma Normal Fantasma Gelo E fada É isso? Deve ser Nossa Foi um só Olha Escolher o outro Vamos escolher um também Vou pegar o Aerodactyl Beleza Eita Eita Super efetivo Vamos dar um Fly nele Ixi Já perdi Caraca Mano Vamos pegar aqui O Charmander Nível 9 Mesmo Vamos dar um Amber Na cabeça Desse filho da mãe Ih Ele é forte Vamos dar um Amber De novo Aê Beleza Vai vir mais um? Não Acabou Só dois contra dois Recebi duas estrelinhas Só Que triste Voltamos aqui Não consigo colocar Meu companheiro Não do meu lado Quem que vai ser Meu companheiro Meu companheiro vai ser Meu companheiro Vai ser no N-Tails Aí Beleza Tem código Eu vou ver se descobriu Os códigos Para mandar para vocês Se vocês quiserem Tá É Vamos lá Próxima Tô indo para um ginásio É isso Será que eu consigo Achar o TS aqui Não sei se ele tá aqui Deixa eu ver Cadê amigos? Onde estão os amigos aqui? Tava por aqui Não tava? Nossa Tô cego Os amigos não estão aqui Mas Ah Sabe aí Vamos lá Professor Walk Siga o professor Vamos ver o que tem nos eventos ali Peguei um monte de coisa Tem um evento aqui Para ganhar um Tyranitar É um carnival Aparentemente Deixa eu ver New server Olha rapaz Já começa ruxando O negócio aqui Recharge Ah Pelo menos custa pouquinho Aqui Os recharges Né? Ó De pouquinho Nada Caraca Mano É caro pra caceta Então a gente tem aqui Até 99 dólares Eu tenho aqui Um saldinho De De 12 De 12 reais Aqui no meu Google Play Que eu não vou usar agora Tá? Mas eu poderia usar Vou pegar aqui O privilégio de um Olha Eu já comprei O privilégio de um Eu já comprei Então eu já consegui pegar aqui Tá? Dois O privilégio de um Eu gastei 60 de diamantes Para pegar esses itens aqui Depois a gente vai descobrir O que que faz cada item Tem algum pack aqui? Deixa eu ver Bom, aqui eu já consigo pegar um pokémon No VIP VIP 8 Eu consigo já pegar um pokémon Diferentão E só Caraca Depois só no VIP 15 Aí tem que ser muito whale, né? Nossa senhora Tá Vamos lá Depois a gente vê isso Primeira Primeira recarga Primeira recarga A gente pega um scissor Fazendo uma primeira recarga De 99 cents É que 99 cents Agora já tá 6 reais Praticamente, né? Quase 50 Vamos ver quanto que é? 6 reais Nossa Nossa 6 reais Uma recarga De 1 dólar Eu lembro Quando eu jogava A recarga de 1 dólar Era 3,50 4 reais Meu Deus Sobrou Que triste Vamos sair daqui Então Primeira recarga A gente tem um scissor E é tudo na Google Play Tá, pessoal? Vamos continuar aqui Um pouquinho A veitura Tem mais batalha Pokémon Beleza Agora que eu lembrei Gente Eu não sei Se eu tive que Se eu tive que Multar Ou não Esse vídeo aqui Por conta de direitos Autorais Eu geralmente Quando eu faço Vídeo de Pokémon Essas musiquinhas Acontece Esses negócios De direitos autorais No meio do vídeo Pode ser que tenha Acontecido Então eu já Deixo antecipadamente As minhas desculpas Caso tenha acontecido Eu tenho que Eu tenho que Multar Uma parte Do vídeo Tá Bom pessoal O vídeo é esse Acho que Um vídeo de primeiras impressões De mais ou menos 20 20 e poucos minutos É o suficiente Para você ter um pouquinho Do gosto Do jogo Os gráficos Estão super maneiros Bem rápido É um MMORPG Então assim Para o meu gosto Até que eu não gosto tanto Mas É Pokémon Então Pokémon é Pokémon Pokémon é divertido Então Eu vou deixar o link Na descrição aqui Que vai Vai ser direcionado Lá para o blog Do Do DS Onde lá Tem todas as informações Necessárias Para você poder Chegar até E baixar O seu Pokémon Beleza pessoal Então o vídeo era esse Espero que tenham gostado Espero ter sido útil Para manter vocês informados E de novo Vou pedir para que você Se inscreva no canal Deixe seu like maroto Muito obrigado Para quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou